Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem espalhando o conteúdo do nosso portal. Você que está chegando agora, você é bem-vindo também. Se inscreva, dê o jóia. Aquele protocolo todo, porque a gente precisa muito de pessoas pensando de uma forma racional sobre aquilo que está acontecendo no nosso país. A gente tem que juntar cada vez mais forças e informações, a gente tem que cada vez mais se articular, porque não dá mais, aliás, já não dá muito tempo para conviver com um presidente que é um assassino e criminoso. E aí vocês podem imaginar, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, né? Pô, o cara está pegando pesado. Não, gente, quem comete crime é criminoso. Quem comete, tira a vida das outras pessoas, concorre para tirar a vida de outras pessoas, é um assassino. E é isso que o presidente da república está fazendo. E hoje, a gente não tem mais a divisão entre o que é o certo do governo, o que não é certo. Não, a gente está hoje diante de uma situação surpreendentemente estarrecedora. É o conflito entre civilização e barbárie, entre a ignorância e a racionalidade, entre a sensatez e a violência. Vários outros conflitos que a gente nunca imaginou que pudessem ser estimulados pelo presidente da república. Que quando fala alguma coisa, ele influencia as pessoas, isso é no mundo inteiro. Porque tem muita gente que acredita nessa criatura, acredita que está fazendo alguma coisa certa e acaba reproduzindo. E o presidente cometeu um crime ontem, que os meios de comunicação hoje estão passando despercebidos, não estão tocando nesse assunto. Pelo menos do ponto de vista do direito penal. Eu vou fazer uma representação contra o presidente da república, porque está claro para mim que ele cometeu o crime do artigo 287 do Código Penal, que é a apologia ao crime. E aí eu quero ilustrar para vocês. Não precisa ser nenhum conhecedor do direito profundo para perceber se alguma coisa está certa ou uma coisa está errada. Está certo isso que o presidente aqui recomenda à sociedade? Vamos lá. Com falta de respirador, o leite não tem. Pode ser que tenha acontecido um caso ou outro, mas inclusive as informações que chegam para nós. Se lembram você fazer na ponta da linha, tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos... Arranja um jeito, né? Para entrar num hospital público, para poder gravar alguma coisa para atender ali a orientação do presidente da república. Gente, isso é um negócio tão perigoso, um negócio tão fora do razoável. Você acha que é normal você pedir para uma pessoa para invadir um espaço público, que tem pessoas doentes, contaminadas, para fazer algum tipo de registro? Porque ele tem uma dúvida se os fatos são verdadeiros ou não são? O presidente fez, está tipificado no artigo 287 do Código Penal. Fazer publicamente, que foi o caso, apologia de fato criminoso, porque invadir os lugares para gravar sem autorização, isso aí é crime. Então, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime, pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. E o crime que ele está induzindo os seus seguidores a cometer é do artigo 150 do Código Penal, que significa que é crime você entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente... Você lembra que ele pediu para você dar um jeito para gravar? Isso aí você manda para os seus amigos bolsonaristas para você alertá-los o que é que pode acontecer com eles, né? Então, entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. Ou seja, a vontade de quem de direito, das pessoas que coordenam essa área, que não entra em nenhuma pessoa não autorizada no local. Em casa alheia ou em suas dependências, pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. E o parágrafo... tem outras qualificadoras, essa pessoa pode ser responsabilizada de uma forma muito mais intensa. Mas o parágrafo 4º explica para a gente que casa não é só a casa nossa, a residência, mas outras unidades também habitacionais ou não, elas são protegidas pelo direito brasileiro. E diz que a expressão casa compreende compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. Então, o Código Penal, ele não deixa dúvidas para a gente que um hospital é uma área que está protegida pelo direito penal, de uma maneira geral. E o que pode acontecer se uma pessoa cretinizada pelo presidente da república, ou se ela já tem uma cretinice inata e está sendo mais idiotizada agora, se ela resolver entrar no hospital para fazer esse tipo de coisa que o Bolsonaro está orientando? Gente, vocês imaginem isso em qualquer outro lugar do mundo. Um governante sugerir às pessoas que entrem em hospital público no meio da pandemia sem autorização para ficar fazendo arapongagem. Se isso acontece na China, se isso acontece na Coreia, se isso acontece na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, o que acontece com uma pessoa numa circunstância dessa? E no Brasil, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que se a equipe médica, as pessoas que estiverem no hospital, perceberem a entrada de um alienígena não autorizado, pode imobilizar essa pessoa, amordaçar, dar uma amarrada e chamar a polícia para ser preso em flagrante por conta desse crime. Sem prejuízo de acontecer umas situações mais graves, de um segurança, uma pessoa ali dentro do hospital, numa circunstância, não perceber o que está fazendo exatamente o invasor e cometer um ato mais violento. As pessoas podem se machucar, pode ter morte no meio dessa história. Então, precisa ser jurista para entender o que o presidente da República está orientando? É uma coisa errada e, portanto, está previsto no Código Penal é crime? E o presidente, quando sugere às pessoas de cometerem crimes, o que ele está sugerindo? Gente, esse pessoal é um pessoal de uma ignorância, que é um negócio absurdo. Quando eu fico vendo, por exemplo, os youtubers bolsonaristas na rede, é muita gente ignorante. É gente que tem, às vezes, uma formação aqui, mas são de uma ignorância ou má-fé, ou as duas coisas. Porque não é possível que eles não consigam interpretar a diferença do que é certo e errado. E sempre optem em fazer as coisas ou induzir as coisas mais erradas. Isso vai contaminando as pessoas, de uma tal forma, até a gente chegar nessa situação grotesca. Lembrando que as sepulturas, essas cenas do que está acontecendo no Brasil, estão varando o mundo afora. O mundo todo está vendo o que está acontecendo no Brasil. E o brasileiro está se transformando, como eu já disse para vocês, no infectado universal. Proibido de entrar nos Estados Unidos, na América Latina, em todos os países. Agora a comunidade do euro vai barrar brasileiro também. Então o brasileiro está condenado a ser o páreo do planeta. Mas aí isso tudo vai dentro desse contexto aqui, onde a gente vê essa cena aqui. Gente, esse bípede que estava derrubando as cruzes ali desse episódio que vocês conhecem, não posso nem chamar de ser humano, né? Isso não é um ser humano, né? Ele estava sendo aplaudido, porque as pessoas estavam ali incomodadas com a verdade colocada na cara deles. E por que houve esse manifesto e do que a gente está falando? São pessoas que perderam familiares por conta da Covid e que não estão vendo que esse episódio dantesco esteja sendo tratado da forma correta. As pessoas estão perdendo seus familiares e os meios de comunicação não colocam o dedo na ferida. Porque enquanto eles tratam da pandemia de uma forma bem tópica, eles não apontam a responsabilidade do governante do nosso país, é como se isso fosse uma tragédia natural, né? E eles fazem isso porque eles estão sempre ocultando o roubo que está acontecendo contra o povo brasileiro comandado por Paulo Guedes. Então, quanto mais eles esticarem Bolsonaro, eles desgastam porque eles mantêm Bolsonaro sob controle. Então, eles desgastam, mas eles não denunciam, eles não fazem uma cruzada, eles não mostram a relação de causa e efeito, porque eles mantêm o fantoche distraindo a sociedade. Os seus seguidores ensandecidos fazendo todo tipo de situação que são verdadeiras aberrações. E por trás, enquanto a gente não percebe, Guedes está comandando o assalto. Então, as pessoas resolveram fazer uma manifestação em Copacabana justamente para dar visibilidade, porque dependendo dos meios de comunicação, eles vão continuar fazendo essa cobertura séptica de não cobrar do presidente da República, que nem aquela senhora fez lá no Chiqueirinho, lá em Brasília, fez com ele. Então, ele continua sendo preservado, por incrível que pareça, e essas pessoas resolveram, então, fazer a manifestação no lugar com mais visibilidade, para ver se chamava atenção. Não fosse esse bípede imbecil que começou a derrubar as cruzes ali da praia de Copacabana, esse troço provavelmente não teria repercussão. Teve justamente porque o cretino fez esse tipo de coisa. Agora, o que o cretino fez? Ele atingiu de uma forma muito contundente esse senhor aqui. É o senhor Márcio Antônio do Nascimento e Silva, que perdeu seu filho Hugo, de 25 anos, por conta da Covid. Esse homem fez um depoimento muito triste, muito profundo, colocou nas redes, colocou para os seus parentes, colocou nas redes, mostrando que a perda do filho dele foi muito aterradora, mas que ele faria desse momento um momento de reunir energias para tentar salvar outras pessoas, tentar conscientizar outras pessoas do mal que a Covid está causando a tantas famílias. Mal esse que eu gosto de sublinhar. Nunca está sendo colocado como responsabilidade do assassino, que é o presidente da República, o criminoso que é o presidente da República, durante esse processo todo. Então, gente, isso está denotando para a gente essa divisão clássica. Tem uma foto aqui que eu peguei, que eu acho que ela exemplifica muito isso que eu estou comentando com vocês aqui. Na frente, nós temos a civilização. Nós temos um ser humano lutando pela preservação da memória do seu filho e para que outras pessoas não passem por aquilo que ele está passando. Olha, gente, ser filho de um homem como o Sr. Márcio é uma coisa que enche qualquer pessoa de orgulho. Você saber que tem uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de energia, esse tipo de sentimento. E atrás, nós temos uma criatura, um bípede, que é uma criatura que envergonha qualquer pessoa, qualquer ser humano no mundo. Se eu fosse parente de uma figura dessa, eu teria muita vergonha. E se esse homem tivesse vergonha na cara, ele se mudaria do bairro de Copacabana. Porque ele é a demonstração, a materialização da ignorância, da boçalidade, da estupidez, da idiotice elevada, mais alta potência. Essas pessoas aqui, enquanto esse cara fazia isso, ficavam gritando, vai para a Venezuela, vai para a Cuba. Tem sempre um bando de pessoas com um tipo de retardo profundo. De vez em quando, até um ou outro entra aqui no nosso portal também, para fazer alguma provocação. E, enfim, é como dizia o Todo-Poderoso, perdoai porque não sabem o que estão fazendo. Alguns até sabem, pensam que sabem o que estão fazendo, mas são de uma ignorância abissal. Então, eu vou fazer a minha representação contra o presidente da República. Vamos ver aqui que vai ser mais uma, deve ter milhares por aí. Mas eu estou, você que é advogado também, você que conhece um pouco, e você tem condição de fazer a sua representação, faça porque o presidente cometeu crime. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. E lembrando que hoje, dia 12 de junho, às 19 horas, 12 de junho de 2020, eu estarei com o André Jacobina, lá no canal dele, a nova máquina do tempo, às 19 horas, onde a gente vai analisar as questões envolvendo a possível caçação da chapa Bolsonaro-Mourão. Então, convido todos vocês. Gente, desculpem mais uma vez aqui, mas olha, não tem como a gente não desabafar de vez em quando. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui no nosso portal para a gente trocar esses sentimentos. Gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.